bom olá pessoal bem-vindo eu sou o dan robson já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal a gente vai continuar fazendo os vídeos diários gente hoje estou de folga rapaz acabou de chegar o baro nesse instante a gente vai dar uma olhadinha aqui na terra vamos ver o que tem bom rapaz nem entrei lá opa o legal da terra que qualquer maestria né então minha continha vai ser a zero eu posso ter acesso aqui a nossa alegria ou tristeza vamos ver o que vem lembrando gente que eu estou meio ausente das lives meio ausente dos vídeos gravando um documentário porque brasileiro para o equipe brasileira mesmo na com relação aos rios depois eu trago tô cansado rapaz hoje estou de folga hoje estou de folga vou fazer live hoje aí estou de folga hoje amanhã rema de novo aí domingo folga segunda e terça rema aí quarta-feira ou quinta já termina o projeto ficou de boa falou vamos lá de novo barulho já acabou de vir aqui isso aqui que veio na semana retrasada não veio ruim zinho não é na terra né todo mundo para entrar aqui que será que vem mr barulho eu vou receber também nossas bênçãos né vamos lá mr barulho ali embaixo lá vamos ver que eu ia para a primeira coisa temos aqui uma efêmera manhã interessante não é que deve ser nova é rapaz vou ter que comprar isso aqui né achei bonitinha será para ter um pisão gostei gostei aqui 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 temos aqui um o prime de peraí nossa eu tô até vezgo que já a infestado com a coisa que é bom em matar infestado bem que festado a mim morre fácil em mas vale a pena você ter que também show de bola bom isso aqui temos de recarga de rifle aonde poder usar essa esse recarga bom pra ele é muito bom também que vai ser interessante apropriar algo de escova também é interessante não é ruim mas naquele modo que faz a diferença tá aí temos aqui o que é legal a escopeta um só que é bom também para você colocar na sua fantasma ó dano elétrico legal em é forte aqui meio bom tá esses três modos são bonzinhos só esse aqui que eu não tivemos se não tiver muito ducati mas esse aqui esse tem que pegar pelo menos tá aí tem uma skin aqui eu acho essas skin prateada assim interessante aqui é o pessoal tá dando e que é normal sim eu mesmo vem aqui na terra e dou bênção tá então já estamos recebendo benção aqui tá vendo ó dura três horas benção de recurso e benção infinidade aqui temos a quanta vandalizada é bom em já pega pra maestria gente ó maestria 10 tá aqui se tem um acessórios né ombreira essas ombreiras aqui eu acho tão feia mas tudo bem aí tem um kit né peitoralzinho o bumbi e o pé lá ombreiras e a parte das pernas eu acho muito feio fez aqui é mais né e é caro meu não sem ducati são quatrocentos quinhentos ducati não quinto não seiscentos e vinte e cinco ducati é meio carinho eu acho meio carinho isso aqui aqui tem umas skin ó essas skin acho bonitona rapaz tá vendo tanto pra essa nave aqui pra pra essa aqui ó eu achei as skin assim metalizada bonitona eu acho mais bonito isso aqui ó show e eu compraria essas duas aqui tá isso aqui até daria pra comprar né rapaz eu vou vender alguns lixo aqui ó pra comprar essa skin e essa efêmera aqui aqui tem o bex prisma beleza ó interessante também rapaz não é essa arma não é ruimzinha não hein olha aqui o status 30% quanto é no total dela 150 pouquinho hein é uma arma médium e dá pra brincar colocar num atlas aí temos aqui uma cendana rapaz cara hein esse senso ducati vale muito a pena não cenas essa cena aqui é legal eu eu isso aqui é legal eu gosto de colecionar cena do warframe né aí temos isso aqui eu acho uma coisa muito feio tem que ficar feio com ele não hein é viscoso achei esquisito pra mais tipo assim vermelho é que me agrada vermelho né até que eu achei que ele é interessante sei lá quanto que é que 25 rapaz barco tá enfiando a faca hein tá doido aí tem essa miragem aqui lembrando que a skin né eu acho ela feia mas vai ao gosto né aqui também é skin pro taxon ninguém joga com taxon ninguém joga com taxon pra que você vai querer colocar um ducati no taxon né ducati não colocar uma skin no ducati no taxon tomei tomei zoado rapaz muito cloro muito ali muito repodre o que vai ter poster isso aqui é quanto é a mais do momento ducati hein até pra decorar na vizinha eu não fiquei vou possível na minha na minha minha conta mais se a zero porque ela usou muito preto com roxo é nossa aqui aí tem um pusca drive né um bagulhinho aí o meu que eu tô manifestado aqui fica horrível vamos aqui para baixo que temos aqui também pistola skin da latron olha voltou né ficou forte a latron né cara esse skin eita rapaz não é pra nada não ou tomo tempo sem jogar ou o barulho tá enfiando a faca de todo mundo aí esses que eu acho bonita do bar de ducati ó tem 50 tá é um bastão né bastão legal opa temos uma opa tem mais um tem mais um modzinho aqui interessante aqui aqui eu vou começar a comprar essas cartinhas sabia só pra colecionar vou começar a comprar essas cartinhas colecionar isso aqui bom aqui tem mais um prime melhor o raio de explosão das armas de ataques radiais pistola epitaf epitaf seria legal hein quando epitaf é marminha boa pra gerar status no geral interessante isso aqui e depois tem o que aqui um balde um esfregão é fazer a faxina aí aqui é tudo decoração tá gente ó decoração você vai na sua nave aqui tá pra decoração lá aí tem esse o que que é isso aqui o galinete envelhecida faz um monte de benção pessoal aqui ó tá decoração também aí tradicionalmente tem o nosso caminho da fai né que é a enfermeira mais bonita e depois tem aqui eu não sei porque comprei duas aqui e aqui pra poder fazer a jornada de naros tá lembrando que naros tava à disposição né meu semana passada nem precisaria da jornada show de bola então é o seguinte gente temos quatro mods primes beleza e temos quantas armas uma uma arma modelizada duas e é duas armas só né é só duas é né tem essa aqui a quanta e o bex tá precisa pegar isso daqui show de bola bom aí eu vou vender meus meus minhas tralha lembrando né pra poder vender você vai vir aqui ó gente ó pega uma maquininha aqui ó tá pega uma maquininha aqui e aí tu coloca assim ó adquirido ó certo e aí você pega alguns itens tudo vale pra platina tá gente tipo assim ó põe aqui assim baratãozinha e tal tem ó burso tá vendo ó aí eu vou pegar um de cadaquilo piranha e a piranha vale a pena hein precisa lavar tá vendo aqui ó certo aí você vende aqui ó eu vou pegar um pouquinho ó lembrando que tudo isso aqui vale platina né aí já tô com duzentos metas do Ducati show de bola gente e se você gostar do vídeo então lembrando aqui ó o que você não pode deixar passar tá são os mods prime tá deixa eu pegar aqui vou voltar aqui resumindo pega os quatro mods prime tá junto com esse aqui de baixo e as duas armas tá o resto é mais do seu gosto mas não deixa passar os mods esse aqui pode até deixar passar se você estiver com um pouco do Ducati tá mas esses três aqui de baixo vale muito a pena falou deixa o like no vídeo e até mais valeu tchau